Oh, God, Niii Iiii, é um LGTB Obrigado, Gabriel, pelo sub É o Trixter, quer ver? Ai, meu Deus Bacana A velocidade dele Ele tá acampando aqui, ó Ai, antes eu tava desistindo de jogar contra os Killers Agora se eles começam a vir muito pra cima de mim, eu me mato no gancho Eu não vou quitar, perder meus pontos, perder rank, perder tudo Eu não Se ele larga alguém e vem em mim pra me matar Eu mesma faço a gentileza pra ele Ele nem precisa se estressar Eu mesma já dou o nome pra ele Ó, igual ele fez agora Se ele me enganchar, eu vou arrastar Porque tem alguém ali fazendo gerador na frente dele Agora eu arrasto Eu não vou arrastar não, vai Eles querem que a gente quite Mas eu não vou quitar Vou enfrentar Esse dilema Ele tá na feng, ó Quer ver que ela vai... Ele já tá aqui, menina Aqui tá na feng Ele já tá na feng Eu vou vir aqui pra beirada do mapa Só que eu acho que essa imbecil foi correr pra cá Ele me viu Não, agora sim Eu não vou participar mais do jogo, né Porque se eu já fui pro gancho duas vezes Eles vão se virar Ele me viu Ei, mecânico Mas ele tô nela mesmo, ó Ele foi na Laure A Laure acabou de sair do gancho Não, hein? Tem duas bonitas que nem viram a cara do gancho Elas vão começar a jogar Porque eu não vou me matar, não Ela deu DS? Não, elas vão fazer alguma coisa Porque, pelo amor de Deus Tudo bem que elas tão fazendo gem Mas assim É muito injusto ter duas pessoas com dois ganchos E duas pessoas com nenhum gancho Eu não vou nem salvar Vou ficar bem distante Cuidando de longe Putz, e aqui tem um gem A Shiva começou um gem A Feng vai lá salvar Vai, Feng, salvar Ó, ele tá vindo aqui Olha esse gem Não, se eu não tenho nenhum gancho Ninguém precisa nem me pedir Eu já vou salvar Ou pra trocar de gancho Ou pra... Só que é esse negócio, né Quando você joga DBD Era um jogo pra ser tipo time Mas na realidade é cada um por si Não tem time Será que eu consigo esse axé? Mas é um trickster Ele pode trancar Com a Park Não vai não, amor Sabia Sai, filha da puta Ela geme indo aqui Sai, sai, praga Sai, filha da puta O Corvinal fazendo a cão O Corvinal fazendo a cão Gente, vai ser babado Abrir esse portão A Shiva vai tentar abrir Não, mas ela tinha que esperar Ele vir aqui Não tem nenhum Sim Ai, mas ela é muito longe Você tem zero ganchos, minha filha Se manque Que eu vou até lá Se manque muito Que eu vou até lá Ela com zero ganchos Vai tomar no seu Ela pulou Eu tanco Se ela vier aqui, eu tanco Amor, pelo menos no final eu ajudei Nossa, ela ainda mandou um ex Na cara dele Cadê o gen Dessa porra desse lugar Gente, mas drag tem longação, tá? É da cultura drag e longação O shade É chato você Você também é Nossa, esse negócio agora do Twitter Querer lacrar em cima de tudo Acostumou mal, viu, pessoal? O shade é normal A longação é normal É uma coisa da cultura drag Sempre foi Tem que ter associação Tem que ter longação Tem que ter barbarização É da cultura drag, mo Agora você vai em um show de De gongada Que chama gongada drag E não vai ter Eu quero mais bafônico Eu quero humilhação Eu quero mais Menina Pular um aqui, né? Por causa do Tri É, então O sussurro da NASA, por exemplo Já é pauta O sussurro da NASA, por exemplo 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 É, então Só que agora tem que ir lá Pro outro lado, viu Senão vai ficar um trigem Puta que pariu Já vai jantar Quatro e meia da tarde? Deu, hein? Amabit, amabass Ah, esse gen aqui é o Esse gen aqui é pode Gente, mas como assim Ela não viu ele com a serra ligada, não? Ele não viu Dona uma bosta Aí eu Sempre quando vem esses mapas circulares Eu sempre gosto de fazer o gen do meio primeiro Ela não quer que cura Ela deve ter resiliência Ela deixou tipo 99 Aí depois ela vai Coisar Amabit, amaboss Amabit, amaboss China e glass Beat, amaboss Amabit, amaboss China e glass Amabit, amaboss Ela já vem segurar meu anjo, hein? Essa Rebecca Chambers Ela gosta de mim né? Ela saiu lá do gerador dela e veio aqui O gerador secreto é ligar uma tomada dentro do cu dele e ele pôr na tomada pra ele parar de ser trocha com esses beijos Aí ele enfia um fio do ventilador dentro do cu dele e aí ele põe na tomada Ah, é uma bicha, é uma bosta, não sai na igreja Cadê esse aqui, Leron? Que não tá em ninguém, não tunela ninguém, não mata ninguém, o que tá acontecendo com esse aqui, Leron? Eu tô pouco pra busca Dois mil anos depois Eu acho que ele quitou Como que ele não tá em Chase com ninguém de Hillbilly no mapa? A gente não escuta nem o raio de terror dele Ele deve tá parado, bicha No mapa Eu sou uma bicha, eu sou uma boss Ai que direção Vou lá olhar assim, viu? Pra ele me dar uma cerrada na cara, pra eu ficar esperta A mecânica de Key Wesker Tem que ter esse lixo Tem que ter Ai já vou dar um pré-livezinho de garota Ah, ele tá na Micaela O boba subiu, graças a Deus, né filha? É só o camp debaixo da... Putz, ele tem skin Ele tem skin Aqui ele não chega, né? Pelo amor de Deus É muito mico Ui Cadê a pallet? Ah, como ele me acertou esse golpe, esse doente? Uh, uh, uh Uh, uh 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 Esse killer é meio nojento Porque não adianta você Você já tem que ir apertando o espaço 40 minutos antes Aí se fudeixo Chupa minha buceta Minha buceta molhada Minha buceta pingando aqui Chupa minha buceta pingando aqui O vampiro de Madureira Minha buceta sangrando aqui Horrores Além de tudo era de raça O vampiro de Madureira Chupa minha buceta de graça Vai Micaela Termina esse gerador animal A outra né Porque eu sou pro player Eu já fiz um e ainda lupei Porque elas não vão atrás do gerador Que a Micaela tava fazendo E além de tudo era de raça Olha lá A Micaela voltou pro gen Só que ele tá nela Ele tá acampando aquele gen Então ele vai tomar outro Porque além de tudo era de raça O vampiro de Madureira Chupa a buceta de graça O vampiro de Madureira E aí E aí Vamos lá. Ai, ele tem a porquê do Alien, nossa. Além de tudo, era de raça. O vampiro de Madureira, chupou a vocês a desgraça. Gente, a Micaela no gancho, filhas da puta. Por que você é inútil, não tirou? Puta que pariu, caralho. Ela foi lá tirar e depois ela não tirou. Putz, que lixo. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito mesmo. Ela foi tirar, ela passou na minha frente. Ela não tava fazendo nada, essa filha da puta. Agora vai ficar só um trijenzão bem de boberote. Eu faço esse aqui da cheque. Bem, vampira de Madureira. Sai, lixo. Sai, vai fazer gem. Vai, inútil. Vai, filha da puta. Sai do gancho. Vai, filha da puta. E aí, caiu. Elas não usando a perc, que é o sucesso do momento. Pra não gritar. Aqui, eu vou fazer o da cheque lá. Esse negócio de ficar se curando, a outra já levou o golpe. Muito inútil. Olha, o outro tá carregando. Ela tem dois. Só uma de nós duas sairá viva. E vai ser a que ele não encontrar primeiro. Ela tá lupando no ônibus. Ônibus. Fito que pariu. Ai. Não, não, não. Ele achou, o vampiro de Madureira achou. Eu aqui toda fodida vou conseguir patrulhar contra um Hesker. O que eu posso fazer é, quando ele estiver aqui perto, eu tento abrir. Mas ele é muito forte. A morte da Micaela custou a partida, é real. Mas não custou a minha. Eu sou a vampira de Madureira. Chupou minha buceta de graça. Eu era a vampira, era a de raça. Mas o filho é da puta, era a de raça. Me envolvi com cor de drapa. Fiquei com o vampiro de Madureira. Chupou minha buceta menstruada. Música... Música... T 93.